O Clodoaldo acompanha a jogada lá por cima Aí o Dick, ó Juscemar também ali por baixo Dick vai levando, ele cantou o Alex Dias O Alex do pé direito, a bola passou É rede GOOOOOOOL Alex Dias É, é do Pelotas Sai na frente o Pelotas Alex Dias Inter 0, Pelotas 1 Cruzamento do D'Alessandro A bola passou, esticou a perna o Jonatas Costa O próprio Jonatas Costa Com 1,88m apareceu pra tirar Tyson ganhou a jogada O Internacional insiste, o Índio conseguiu o cruzamento Aí o Fabiano Weller é rede GOOOOOOOL Fabiano Weller é, é do Inter 30 minutos de jogo No primeiro tempo o Internacional busca um empate Insiste aí o Ney Marcação do Maicon, Sabu Caia Juliano, da Alessandro Maraçando puxou pro pé esquerdo Conseguiu tirar no pé esquerdo É rede GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Alessandro É, é do Inter E aí o árbitro Fabrício Neves correr Deu volta do Fabiano Weller Pra cima do Floodual Diego E o Gavião É o Gavião É no pé direito É rede GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gavião É, é do Pelotas 43 minutos de jogo no segundo tempo O Pelotas empata o jogo no Berahil 2 Power Arbitro Vamos ao passo,wanza 4 A enni u